Nesta quarta-feira, 27 de julho, a partir das 8 da noite, estaremos lançando o documentário Mugiguaçu, Agonia da Cobra Grande. Um documentário que trata sobre a degradação do rio Mugiguaçu e os seus principais pontos de pressão. O lançamento vai ser no nosso canal do YouTube, o link é esse que está aí no rodapé da sua telinha, é só clicar ali e a gente vai fazer na primeira meia hora a exibição do documentário, que tem 27 minutos. E na segunda meia hora, um pequeno debate com alguns convidados. Então, você também está convidado, é só chegar e participar dessa pré-estreia do nosso documentário. Depois, no dia seguinte, o documentário completo, inteirinho, estará disponível também no nosso canal. Muito obrigado e até já, então! Obrigado! Obrigado!